É nesse balanço que eu vou Negra, você disse por aí Que a minha bola anda meio murcha Negra, dessa vez entrou errado Acho que você tá lelé da cuca Negra, ajoelhou, tem que rezar Vou te deixar louca, vou tirar teu sossego Agora eu quero com você dançar Eu vou te mostrar que não sou brinquedo Vou te dar um cheiro no pescoço Te fazer subir pelas paredes Vou apimentar o nosso amor Negra, vem matar a minha ser Eu estou feliz demais Porque eu te encontrei Desde quando eu te vi Eu me apaixonei Oh, 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 yeah Me diz o que fazer Eu faço o que for Pra ganhar você Eu Também estou feliz Também estou feliz Também estou feliz Porque eu te encontrei Você ficou em mim Desde a primeira vez Oh, 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 yeah O amor bateu em mim Feito um vendaval E me deixou assim O amor chegou de repente Envolvendo a gente Fez acontecer Fez acontecer Pra mim e você Amor, sedução Paixão de verão Um lance legal Nós temos tanta coisa em comum Até no amor Até no amor somos iguais E olha que não é pra qualquer um Amor assim já não existe mais Não mais Estremeceu meu coração Rajadas de amor vem por aí Mas que gostosa sensação Tem que estar vivendo pra sentir É nesse balanço que eu vou Solta toda a minha emoção É nesse balanço que eu vou Conquista o seu coração Se jogue pra cima de mim E solte a sua emoção Se jogue pra cima de mim Pra conquistar meu fim E viva o amor E viva o nosso amor É uma loucura Da beleza pura Me amarrei